Como não acreditamos muito em pesquisas, fomos às ruas de Jales, São Paulo, para saber se é Lula ou Bolsonaro. E o resultado é, claro, surpreendente. Acompanhe agora na câmera escondida do Eduardo Bolsonaro. Você vai se divertir. Estamos aqui no Sinal, em Jales, fazendo uma entrega e vendo o que o pessoal acha na rua de Lula e Bolsonaro. Vamos ver se a gente consegue entregar. Não vai votar no Lula? Vai votar no Bolsonaro. Então estamos juntos, pô. Quer um adesivo? Aí, ó. Esse aqui já sabe que quem votar no Lula vai trabalhar para o novo triplex para o Lula, não é isso? Que isso. Então vou deixar um centinho com o senhor aqui, ó. Opa. Estamos juntos. Maravilha, obrigado. Faz a arminha para a câmera ali, ó. E não esquece do meu voto também não, hein? Adesivo do Bolsonaro todo mundo quer, né, chefe? Eu quero ver a dar o do Lula, fala aí. Aí é problema, hein? Aí é complicado, hein, mano? Fala aí. Doce como mel essa eleição, hein? Vai ser. Doce, doce como mel. E aí, chefe? Vamos de Lula esse ano? Oi? Vamos de Lula esse ano? Lula? É, Lula, pô. Esse aí é Bolsonaro. Bolsonaro. E tá verde esse não. Eita, fiquei no meio do caminho. E aí, chefe? Vamos trabalhar para o Lula comprar mais um triplex esse ano? Trabalhar para o Lula comprar mais um triplex esse ano? Então vamos para o Bolsonaro. Pode ser? Aí, ó. Bolsonaro é que a gente vai. Estamos juntos, chefe. Obrigado pela força aí. Não esquece de mim, não. 22-22. É que eu não tenho material. Você é deputado? Sou. Mano, ele quase puxou o cano. Se fosse do Lula era assalto. Do Bolsonaro, tamo junto. Porra, Duarte. Então tamo junto. Valeu, cara. Que legal te conhecer, velho. Como é que tá? Gostei do corde de cabelo aí, ó. Tá parecido, ó. E o seu? O meu é 22-22. Não, queria descipar, velho. Encosta aqui, encosta aqui, encosta aqui. Aí, ó. Foi. Obrigado, chefe. Se quiser mais material, a primeira direita ali tem um carro lá parado. Obrigado, chefe. Entregado, exemplo, do Bolsonaro é mole. Quero ver entregar do Lula. Minha senhora, deixar um panfletinho com a senhora. Pra senhora votar no Bolsonaro. Estou procurando. Aí, ó. Obrigado. Mais um aqui. Obrigado. Deixar o meu também. Obrigado. Como é que tá? Você queria ser o Eduardo, né? Queria. Você não é, né? Vem me dar atenção. Volta no meu candidato aí, ó. Não, mas você é esse aqui, né? Você é filho do homem? Sou. Não, conversa de sério comigo. Seja de Deus, só na verdade. Olha pra câmera escondida. Cadê a câmera escondida aí, ó? Ah, ali, ó. É isso aí. Vamos de Lula, chefe? Nossa senhora. Hã? Que isso, mano? É Bolsonaro. Você acha que é mais fácil entregar o adesivo de quem? Do Lula ou do Bolsonaro? Ah, mas é complicado. Aí, ó. Pessoa o seu cabo eleitoral dele, velho. Tamo junto aí, ó. Não esquece de mim, não. 22, 22. Não, o seu cabo eleitoral dele. Valeu. Tamo junto aí. Valeu. Bolsonaro é fácil, né? Difícil é entregar o do Lula. Sim. Sim. Você acha que o pessoal do Lula trabalha? Ele tem que entrar, cara. Se ele não entrar, eu vou morrer. Se fosse o pessoal do Lula, era salvo. Juro por Deus. Odeio aquele homem. Mas tem que colar o adesivo, hein? Pô, só. Olha aqui, meu. Amor, falando com o irmão do... Com o filho do Bolsonaro. 22, 22, ó. Aí, foi. Bonitão. Eduardo? Sim? Sim. Tudo bom? Posso apertar sua mão? Claro. Como é que tá? Posso deixar o adesivo com você? Você tem onde colocar o adesivo? E não esquece do Tarcísio e do astronauta também não, né? Já, família inteira, já. Isso aí. Esse capacete aí comprou onde? Ó, esse tá bonitão, hein? Tá bonito, né? Parabéns. Tchau, tchau. Sim, senhor, chefe. É que eu tô disfarçado aqui só um pouquinho, mas só eu mesmo aí, ó. A careca. Tá baixo. É. Pô, acabou de acabar, chefe. Tudo bom? Vamos de Lula? Jamais. Então tamo junto. E o Bolsonaro? O povo não é bobo. É Bolsonaro e já era. Agora eu vou preparar o meu título, porque logo, logo chega o dia de votar. Bolsonaro 22.